Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, que é no capítulo 15, versículos de 35 a 39, que é a segunda multiplicação de pães. Essa passagem diz o seguinte. E Jesus disse-lhes, quantos pães tens? E eles disseram, sete, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos e os discípulos da multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou sete cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magda. É mais uma passagem interessante, que é essa questão aí da segunda multiplicação de pães. Que até existem muitos historiadores, muitos teólogos, alguns que acreditam que essa multiplicação de pães não ocorreu. Alegam que é uma réplica da primeira. E a gente vai aqui buscando estudo, no estudo, tentar entender isso. Ocorreu mesmo essa segunda multiplicação? Não ocorreu? O que realmente nós podemos pensar sobre tudo isso? É uma passagem que demonstra, mais uma vez, o grande poder que Jesus tinha. Na primeira multiplicação a gente viu isso já, e agora acontece a segunda. Foi realmente uma multiplicação? Ou foi os evangelistas que acharam por bem não colocar? Na primeira multiplicação, os quatro evangelistas citam ela. Mateus cita, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesta segunda, apenas Mateus e Marcos. Mas, isso não invalida ter ocorrido. A gente vai agora procurar analisar ela toda, olhar com bastante cautela, com bastante cuidado. Buscar aí os detalhes, para que a gente possa realmente tentar chegar a uma conclusão sobre isso. E eu acredito que no final do nosso estudo de hoje a gente vai ter chegado a essa conclusão. Vamos lá. A gente sempre busca as palavras-chave. A palavra-chave aqui nessa passagem, Magdã, era uma área perto do Mar da Galileia, para a qual Jesus se retirou depois de alimentar os quatro mil homens, que está aqui em Mateus. E também, manuscrito de data mais recente, diz em Magdala. Então, Magdã, nos escritos antigos, e nos modernos está escrito Magdala. Marcos, capítulo 8, versículo 10, segundo os melhores manuscritos gregos, referiu-se ao mesmo território como Dalmanuta. Então, nós temos aqui três palavras. Magdã, Magdala e Dalmanuta. Referindo-se a esse local. Não se conhece hoje nenhum lugar chamado Magdã, na região em torno do Mar da Galileia. Mas alguns peritos acham que Magdã seja Magdala. Este conceito recebe apoio do fato de que, em aramaico, a letra muitas vezes substitui o N. A letra, o traço, substitui o N nas palavras hebraicas. De modo que Magdã pode ter sido mudado para Magdala. Magdala, entra um Lzinho aí no lugar do E, né? E outros sugerem que Magdala talvez passasse a ocorrer nas cópias mais recentes, no texto grego, por causa de uma tentativa de equiparar Magdã atual Magdão. Mas são palavras que ficam aí surgindo, que as pessoas às vezes encontram algumas controvérsias. Ah, porque um fala Dalmanuta e o outro fala Magdã. E tem o Evangelho que fala Magdala. E aí as pessoas começam a dizer que o Evangelho tem incoerências. Quando, na verdade, não tem incoerências. Considera-se que Magdala, possivelmente Magdã, seja Kirbet, Maidjal, ou Magdal, né? A uns seis quilômetros do noroeste de Tiberias, junto ao Mar da Galileia. É, situada perto da bifurcação formada pela estrada que se segue de Tiberias, ao longo ali do Mar da Galileia, e perto e pela que desce dos morros ocidentais. Este lugar ocupa uma posição estratégica. As ruínas de uma torre relativamente recente encontradas ali, indicam que Magdala guardava antigamente a entrada meridional da planície de Genezaré. É, tanto Magdala como Magdala, uma forma do hebraico, é Migdal, que em braico significa Migdal, significa torre. Muitas vezes já se sugeriu que este era o lugar onde vivia Maria Madalena, que é Maria de Magdala, né? Maria Madalena. Alguns acreditam que seja esse lugar que Jesus ali está dirigindo, que vivia Maria Madalena. Então, a gente está aqui buscando entender isso, né? E também temos Dalmanuta, uma área para a qual Jesus retirou, né, depois a alimentação conforme alguns evangelhos, que é perto do Mar da Galileia. Aí já estamos em Marcos, que é no capítulo 8, versículo de 1 a 10. Enquanto que Mateus disse que foi para Magdã ou Magdala, Marcos disse que foi para Dalmanuta. Embora se tenha sugerido diversos lugares para Dalmanuta, o nome não ocorre em outras fontes bíblicas ou não bíblicas, de modo que a sua localização exata permanece incerta. Dalmanuta é incerto, a gente não tem outra referência além de Marcos. Alguns peritos acham que Dalmanuta talvez seja uma alteração de escriba, visto que a narrativa paralela em Mateus, que é o estudante, diz Magdã. E certos manuscritos antigos do relato de Marcos também usam Magdã ou Magdala, em vez de Dalmanuta. Então, alguns peritos acreditam que, no decorrer do tempo, os escribas, que eram os copiadores, tiraram de Magdala ou Magdã, botaram Dalmanuta. Todavia, visto que os melhores manuscritos gregos têm Dalmanuta, parece melhor preservar Dalmanuta do que considerar o termo um erro de texto. Pode ser que Dalmanuta simplesmente tenha sido outro nome para Magdã, na época, e se perdeu no tempo. Ou talvez fosse uma área vizinha, cujo nome, embora pouco usado ou não muito conhecido, não obstante, foi preservado para nós no Evangelho de Marcos. Que, muitas vezes, alguns lugares, a gente vê isso muito aqui, por exemplo, quem mora no interior vê muito assim. Tem o lugar tal e tem o lugar popular que se chama. As pessoas chamam de outro nome, que não tem nada a ver com o local, o bairro ou o distrito que está realmente nomeado pelas prefeituras. Então, isso ocorre hoje, imagina naquela época. Pode ser que alguns moradores consideravam aquilo como Dalmanuta, por um motivo, seja lá qual for, que se perdeu no tempo. E pode ser também que seja um distrito pequeno, perto de Magdã ou de Magdala, que tinha esse nome. E aí, se criou toda essa confusão e que fica um pouco incerto de se saber realmente. Então, a gente vai buscando aqui entender realmente o que é. Mas, eu acho que isso pouco importa se era Magdã, se era Magdala ou se era Dalmanuta. Magdala, a gente entende que é derivação da mesma palavra, que é, vem do hebraico, que a gente já falou aqui. Então, isso aí, tudo bem. Agora, Dalmanuta é uma palavra totalmente diferente, que pode ter sido alguma outra coisa desse tipo, não sei. Isso aí, ninguém consegue chegar a uma conclusão. Mas, isso pouco importa. Vamos lá agora, entendendo o texto. Provavelmente, Jesus agiu do mesmo modo que fizeram no caso da primeira multiplicação, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, que Marcos fala no capítulo 6, versículo 40. Dessa forma, teria sido fácil computar total de pessoas. O versículo 38 indica que os homens ficaram separados das mulheres, aos quais também formaram grupos. Os cálculos feitos pelos judeus, geralmente, não incluem mulheres e crianças. Lembra? A gente já, quando estudou, na primeira multiplicação, a gente falou isso. Os judeus só contavam os homens. As mulheres e crianças não contabilizavam. Eu não sei por quê, porque comem do mesmo jeito e são seres humanos do mesmo jeito. Mas, era questão da época. Assim, uma sociedade patriarcal, machista, podemos dizer assim. Então, na época, não se tinha muito entendimento. Mulher e criança eram realmente tratados bem afastados de tudo. Eram bem desconsiderados, podemos dizer assim. Mas, vamos buscar aqui, a gente vai buscando aqui, o entendimento do contexto, do que realmente quer dizer, da questão ética e moral que está embutida, da lição que está embutida em cada um deles. E aí, outra passagem que diz assim. Recolheram sete cestos cheios. Os cestos aqui, em vista, conforme já se explicou, eram grandes, de dimensões suficientes para fazer descer um homem por um muro, como se deu com Paulo em Atos, no capítulo 9, versículo 25. Semana passada, nós falamos sobre isso. Lembram disso? Um outro tipo de cesto. E todos os quatro evangelistas usam a mesma palavra no registro do milagre para cinco mil homens. O nome do cesto utilizado na primeira multiplicação, os quatro evangelistas usam o mesmo nome. Aqui, que era um cesto, comparativamente assim, pequeno, e podia ser carregado em uma das mãos. Um cesto pequeno, hoje como se fosse uma bolsa que se carrega. Não é provável que os apóstolos tivessem levado tão grandes cestos, e esses certamente foram levados por alguns dentre a multidão, que haviam pensado em demorar-se algum tempo a ouvir a Jesus, conforme já teria ocorrido antes, nas ocasiões em que Jesus se dirigia às multidões. Imagine um sermão que se prolongou por três dias. O ouvinte imagine isso. Era uma coisa complicada. Ficar três dias ouvindo Jesus. Assim, não era complicado ouvir Jesus, mas o tempo, tem alimentação, tem toda a questão das necessidades que as pessoas acabam tendo nesse período. Diversas associações históricas citadas, citações feitas por escritores da antiguidade, relacionam os judeus a cestos. Os pais da igreja gostavam de fazer interpretações alegóricas acerca dessas questões. Questão do cesto, outra vez já tínhamos falado, hoje só estamos reforçando. Vamos fazer um pequeno intervalo? E já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já, gente. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando da passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 35 a 39, que diz o seguinte. E Jesus disse-lhes, quantos pães tens? E eles disseram, sete e uns poucos peixinhos. Ele mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos discípulos e os discípulos da multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou sete cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdã, ou Magdala ou Dalmanuta. Conforme está, a gente vê assim, em Mateus a gente encontra Magdã e Magdala. Em Marcos, nos textos mais antigos, se vê Magdã e em alguns textos mais novos Dalmanuta. Então, nós já até estudamos isso agora na primeira parte do nosso estudo. e já fizemos algumas ponderações para que a gente entendesse que não há erros no evangelho, mas sim maneiras de se falar. Pode ter sido Magdala e Magdã, a gente sabe que são palavras da mesma origem, mas Dalmanuta pode ter sido algum lugarejo, algum nome conhecido. As pessoas poderiam conhecer ali aquela área como isso, e aí surgiu essa nova maneira de indicar. E aí, continuando, 4 mil homens. Segundo eu já falei no estudo da semana passada, provavelmente as pessoas se assentaram em grupos de 100 e de 50, tal como aconteceu no primeiro milagre da multiplicação dos pães, no primeiro fato, facilitando a contagem de números. A gente falou até agora na primeira parte aqui do nosso estudo de hoje, falando também... Nessa contagem, o judeu geralmente, como a gente falou também, não incluiu mulheres e crianças, mas é provável que houvesse grande número delas. Porque iam. As mulheres iam levar seus filhos, os homens iam levar suas mulheres, e aí a quantidade, quando a gente fala em 4 mil homens, a gente pode botar aí, de repente, 10 mil pessoas. Se a gente levar em conta a quantidade de mulheres e crianças, principalmente numa época em que a gente tinha muitos filhos, imagina, a quantidade de pessoas que estavam presentes nessa multiplicação de pães. Devemos também observar, gente, que apesar do milagre receber a ênfase maior da narrativa, a intenção real de Jesus era de instruir o povo. O milagre foi um fato que ocorreu, mas não era esse o objetivo de Jesus. Até mesmo no momento da realização desse progir. Jesus sempre tinha como objetivo educar. O alimento espiritual é mais importante que o alimento físico, tal como o desenvolvimento espiritual é mais importante do que os milagres físicos. É útil sabermos que Jesus ficou ensinando até o terceiro dia, porquanto isso é uma particularidade que se perdeu no ensino das igrejas, o que tem causado muitos males, segundo os principais fatores das lutas e cisões que há no seio das igrejas, no seio do cristianismo. A gente vai se perdendo o grande objetivo que é educar, de ensinar, de fazer as pessoas se transformarem, das pessoas buscarem, através desse ensinamento vasto que Jesus deixou, a sua reforma íntima, a sua transformação, se tornando pessoas melhores. Isso era o grande objetivo de Jesus. As curas, as multiplicações, tudo o resto eram consequências desses ensinamentos. Ele estava ali ensinando, tinha uma doença, ele curava. Era um homem bom, tinha uma misericórdia, tem uma misericórdia fora dos nossos padrões. E aí, quando ia-se com a dor do outro, fazia isso. Quando eu salia com a fome e multiplicou o pão e os peixes. Mas o objetivo era sempre ensinar. Ensinou três dias e aí fez a multiplicação dos pães. O povo espiritualmente faminto é um povo irritado. Se os membros dos centros espíritas fossem mais bem nutridos espiritualmente, certamente seriam menos propensos a conflitos e divisões. A gente vê hoje dentro da doutrina espírita algumas divisões já surgindo. A gente fala, ah, porque nas igrejas houve divisões, mas na doutrina espírita já tem também. Já existem correntes dentro da doutrina espírita. A gente não pode esquecer isso. O evangelismo é importante, mas quando absorve a função total de uma congregação dentro e fora dela. Essa assembleia não pode prosseguir espiritualmente vigorosa por muito tempo. Isso é um fato. Devemos pensar em métodos e meios de expandir e melhorar o ministério de ensino nas casas espíritas. Não só de evangelização, mas inclusive as palestras, os cursos que tem dentro. Temos que melhorar tudo isso. Tanto nos tempos como nos lares. E isso deve ser feito com diligência. Idêntica a que certas denominações pregam para melhorar os seus esforços evangelísticos. A gente vê que tem algumas denominações religiosas que são muito diligentes no que diz respeito a propagar os seus ensinamentos. A gente tem que pensar nisso. Olhar para fora. Ver exemplos. E utilizar isso dentro da doutrina espírita. Não podemos esquecer isso. Por sua vez, gente, os dirigentes deveriam preocupar-se mais com o preparo intelectual e espiritual. Tinha que pensar mais nisso. Que refrigério, que coisa maravilhosa seria para a alma ver generalizado o ensino, por exemplo, das epístolas paulinas. Ao invés das mensagens por tópicos, preparadas apressadamente, mas que jamais fazem mais do que moralizar certos pontos. Pegar, fazer estudos completos e não ficar pensando, como eu vejo muitas pessoas fazem citações e perdem muitas vezes o ponto principal. Por isso que aqui no nosso programa a gente está fazendo o estudo do evangelho de Jesus em ordem que está no próprio evangelho. Porque um dia complementa o outro. Porque fazer estudo pega uma parte lá de trás, uma daqui da frente, outra lá do meio. Gente, e aí a gente chega à conclusão que a gente quer. Tem que entender o desenvolvimento do próprio pensamento do Cristo, o próprio pensamento de Paulo, o próprio pensamento dos apóstolos. A gente tem que entender isso. O verdadeiro preparo espiritual e intelectual importa em esforço sério, árduo. E infelizmente, grande número de palestrantes se deixa dominar pela preguiça. Não faz estudos, não faz pesquisas. Fala em palestras, muitas vezes, meia boca. Temos que fazer, ter responsabilidade, preparar uma palestra, preparar um estudo. Com bastante aprofundamento. Não queremos mais coisas superficiais, precisamos buscar. E aí está assim, continuando. E foi para os confins de Magdã. Há variantes do nome, né? Eu já falei, Magdã. Tem Magdala, que aparece em alguns evangelhos antigos. E nas traduções Almeida e King James. Magdala aparece em outros, mas nenhuma tradução, assim, mas em nenhuma outra tradução. Só em alguns, como CM, FAM, PI, que são designações de evangelhos antigos, de coisas antigos. Magdã aparece em Aleph, em B, em D, na maioria dos textos original, encontrados nos mais antigos. Então, o que a gente entende? Magdã, né? Magdala, lugar conhecido, foi o que substituição feita por escribas no lugar de Magdã. Local que, ao que parece, era totalmente desconhecido. Ou variante da própria escrita. Marcos indica que o lugar era aquele para onde Jesus e seus discípulos viajaram. Chamado Dalmanuta. Talvez o modelo que distava menos dos dois quilômetros de Magdala. Ou de Magdão, Magdala. Por pequena alteração da palavra hebraica, significa torre. Porque, assim, quem sabe se não era Dalmanuta, que era o lugar que tinha uma torre. Que torre é Magdão, Magdala. Então, há o lugar da torre. Lá, então eu vou, as pessoas falam, ah, eu vou lá para a torre. Vou lá para Magdã, que é a cidade que tinha uma torre. E a cidade poderia se chamar Dalmanuta. E aí, com o passar do tempo, de tanto se falar Magdã, Magdala, Magdã. Virou Magdã, mudou o nome da cidade. Mas podia ser Dalmanuta. A gente vê que, nos dias de hoje, isso também acontece. E aí, Magdã, segundo alguns, é a terra de Maria Magdalena. Ou Maria de Magdã. Magdala ou Maria de Magdã. Os arqueólogos a têm identificado tentativamente como Aedgel. Há cinco quilômetros a noroeste de Tiberias. Mencionada por Plínio. Onde se estocava o peixe que era enviado para algumas regiões do mundo greco-romano. Após a ressurreição, Jesus apareceu, em primeiro lugar, a Maria Magdalena. Assim chamada para se distinguir das outras cinco Marias. Mencionado no Novo Testamento. Que era Maria, esposa de Cleópas. Maria, mãe de Jesus. Maria de Betânia. Maria, mãe de Marcos. E Maria de Roma. O fato de Jesus viajar através de um lugar desconhecido, provavelmente, indica o interesse que ele tinha em ficar distante dos lugares, onde, certamente, encontraria oposição por parte dos líderes do povo. Afim de que se acalmasse um ambiente de hostilidade e controvérsia. A gente falou isso há duas semanas atrás. Que Jesus enveredou por uns caminhos para fugir um pouco disso. E o paralelo ainda vai além disso. Isto é, em cada casa é demonstrada não só a bondade de Deus, mas também a dureza do coração humano. Até mesmo depois do manar ter sido dado, o próprio Moisés duvidou da possibilidade do fornecimento de carne. A gente pode ver isso em Números, capítulo 11, versículos 21 a 23. Os apóstolos do deserto da Galileia também eram filhos de Israel, como seus antepassados no deserto da Arábia. Ainda depois dessa segunda multiplicação miraculosa de pães, ao qual o próprio Jesus alude em Mateus, capítulo 16, versículo 7 a 10, quando ele fala das duas multiplicações, quando ele vai falar lá do fermento dos fariseus, ele fala que mais um motivo para a gente acreditar que são duas. Jesus fala das duas. Continuavam os homens de pouca fé, cuja deficiência foram repreendidas por ele. Naquela época, Jesus fala, vocês não lembram quando eu peguei tantos pães e alimentei 5 mil homens, mais tantos e fiz para 4 mil homens? Homens de pouca fé. Ele repreende as pessoas que estavam duvidando. Devemos observar igualmente que no segundo milagre de multiplicação, o número de pessoas servidas foi menor do que no primeiro caso. E essa é outra evidência da veracidade da história. Se o segundo milagre fosse apenas uma tradição inexata acerca do primeiro, a tendência seria aumentar o número dos beneficiários e não diminui-lo, como aconteceu nesse. O versículo 32 mostra que a multidão estava com Jesus por três dias e que era bem possível que, de modo geral, estivesse levando consigo o suficiente para se alimentar durante algum tempo, mas dificilmente eles se teriam munido para três dias. Assim, no final, já não tinham o que comer, sendo possível que alguns tivessem jejuado durante os três dias. O texto de Marcos, capítulo 8, versículo 3, mostra que algumas pessoas estavam longe de sua casa. Segundo disse Jesus, que é assim, Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe, falou Jesus. A justificativa, segundo qualquer padrão humano, era razoável. Os discípulos tinham certeza de que nada de útil poderia ser feito para alimentar aquela multidão em pleno deserto. É interessante que Jesus tenha usado como sucesso aquilo que os discípulos julgavam ser insignificante. Esse fato sugere diversas lições espirituais, especialmente quanto aplicado ao que eles chamam de mordomia, aquilo que Jesus dava. Deus pode dar aquilo que para o homem parece insignificante, multiplicando até tornar-se útil em suas mãos. Outra lição que aprendemos aqui é que precisamos usar aquilo que está no nosso alcance, entregando tudo nas mãos de Deus. Devemos ter fé em Deus para que sejam multiplicadas as nossas condições, as nossas posses, pois, do contrário, elas jamais serão aumentadas tais como o pão teria ficado insuficiente nas mãos dos discípulos, impossibilitando a alimentação de tão grande número de pessoas. Notamos que a multiplicação dos pães ajudou a outros e que é assim que Deus usa as nossas posses, o nosso talento, a nossa vida. Assim como Deus usou o pão material para alimentar a multidão, também usa a nossa vida para alimentar espiritualmente os nossos semelhantes. Basta estarmos aptos e prontos para fazer isso. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade